Estão abertas as inscrições para a proposição de enunciados para a 9ª Jornada de Direito Civil. O formulário eletrônico para a entrega das propostas de enunciados a serem analisadas está disponível no site do Conselho da Justiça Federal até o dia 7 de março. A 9ª Jornada de Direito Civil vai acontecer no auditório do CJF nos dias 19 e 20 de maio em comemoração aos 20 anos do Código Civil. Para a realização do evento foi firmada a parceria entre o Conselho da Justiça Federal por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, o Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. O objetivo é debater e definir posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo adequando as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Entre os temas dos debates estão parte geral e normas de introdução ao direito brasileiro, contratos, família e sucessões, direito das coisas e propriedade intelectual e também direito digital e novos direitos. O evento será transmitido pelo canal do CJF no YouTube e mais informações estão disponíveis no site do Conselho da Justiça Federal em cjf.jus.br.